Estamos aqui na loja exclusiva Probel e eu quero falar uma coisa para você. Seja franco comigo, você conhece algum produto, sabe de algum produto que teve queda de preço durante pandemia e tudo isso que a gente passou, porque tudo lá em cima, valor lá em cima. Eu vou te dizer sabe o quê? Colchão Probel. Isso é um evento e eu quero saber do Marcos o porquê que isso aconteceu, porque hoje um produto de qualidade com matéria-prima como essa, como a gente conseguiu ter uma redução de valores? Temos essa diferença por conta de ser uma loja exclusiva, uma parceria direto com a fábrica, conseguimos uma mega negociação que vai impactar positivamente direto no seu bolso, ou seja, você vai investir menos num produto de primeira. E olha, nós temos descontos de agora até o final do Black Friday de até 50%. Então, eu não estou falando de um desconto X, estou falando de desconto alto. Até 50 é um senhor desconto e não dá para a gente deixar a qualidade de vida ainda melhor, o bolso mais feliz e com qualidade Probel. Mas ó, loja exclusiva faz toda a diferença porque não só vende o produto, dá uma consultoria para você. Eles são especializados, eles entendem o assunto e isso faz muita diferença na hora da compra e na hora da venda também, né? Com certeza, vamos orientar a escolha perfeita do seu colchão. Você nunca mais vai ter problema de insônia. Eu não consigo imaginar alguém com insônia num colchão Probel. Toda vez que a gente vem aqui é uma tentação da vontade de ficar aqui de tão relax que é esse momento. E o melhor ainda é que na hora de pagar também é bem tranquilo, condições super facilitadas, não é verdade? É isso aí. Parcelamos no cartão até 18 vezes sem juros e no com entrada para 60 dias. Gente, vem para a Probel, produto único, com preço excelente, é só aqui. Endereço, Camposales? 1201, rua Iacanga 338, Rui Barbosa 54 e mais duas em Limeira. Custa pouco para dormir bem, né? Não tem mais desculpa, vem para a Probel que você vai aproveitar. A hora é agora, Probel.